Agora um impasse sobre a administração do aeroporto de Jiparaná. A fundação Jicred, que gerencia o local há 10 anos, anunciou em 2013 que vai devolver a responsabilidade ao governo do estado. Enquanto essa situação não é resolvida, o aeroporto corre o risco de ser fechado. Uma séria crise financeira motivou a fundação Jicred, que administra o aeroporto de Zacoleto, a jogar a toalha. A diretoria decidiu em 2013 que não vai continuar gerenciando o local por causa da queda na arrecadação. Com a falta de estrutura, apenas uma companhia aérea está operando no município. A empresa substituiu a aeronave a jato por uma com menor capacidade de passageiros. O governo anunciou que não vai assumir o aeroporto, alegando falta de condições financeiras para mantê-lo. Para tentar melhorar a situação, o estado reformou a pista de pouso e decolagem. Mesmo assim, a fundação manteve a decisão. O prazo para que o governo assuma a administração do José Coleto termina quinta-feira, dia 30 de abril. Segundo o Ministério Público Federal, o estado deve assumir a responsabilidade para que não seja preciso fechar as portas do aeroporto. Mas essa transição deve ser feita com cuidado. Que isso seja feito de uma forma responsável, que isso seja feito de uma forma organizada e que seja um processo de transição e jamais de abandono do aeroporto. Porque sob pena de, mais uma vez, termos fechado o aeroporto por prazo indefinido. Então, a população de Rondônia não pode mais ficar desamparada e a gente pede, então, a sensibilidade para que isso se mantenha até que haja um período de transição. O prazo termina quarta-feira, dia 30 de abril. A nossa equipe, Enjiparaná, procurou representantes do governo do estado e também da fundação, mas ninguém quis falar sobre o assunto.